Este é o dia que vai mudar toda a minha vida, eu vou ter que concentração um bocadinho assim Ganhar aqui o poder, e agora que o poder está no máximo Vamos no Ubar Elda, bora lá Deixa eu ver se eu não fiz as negras, está tudo Já não era a primeira vez que eu entrava no Shaper, era pensar que entrava no Ubar Elda Concentração, não se esqueçam que a liga é dia 13 de dezembro O efeito ficou brutal Tem que se concentrar Tem que fazer ali o Vamos lá, com 300 mil minions Isto tem tudo para dar errado, é só para avisar Isto tem tudo para dar errado Já estás aqui Ricardo, avança quando estiver dentro da sala avança Ok, bonita não Ui que eu não beijo nada, ui que eu não beijo nada Vai ser bonito Ui que eu não beijo nada Como é que eu sei o que é que o Shaper está a fazer Como é que eu sei o que o Shaper está a fazer Tem que estar ao pé do Shaper para ver O que é que ele está a fazer Agora vou para ali Tem que estar ao pé do Shaper Ai meu deus. Eu não tomei nada cara. Oh meu deus. Não, 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 não. Dispara, dispara que ele quer fugir. Eu não tomei nada cara. O Eldar está aqui e o Shaper. Ok, está na face do portal. Caraca, morri com os projetos do Eldar. Meu deus. Não vi nada cara, não sabia nada. Ok, um, dois. Um, dois. Tá, não tá? Tá, agora tá tudo. Cai. Espera por mim Ricardo. O Shaper está aqui. Caraca, não se vi nada. O Shaper está aqui. Fugir. Para este lado. O Shaper já morreu. Já morreram os dois. Porra, tinha que ser o cara a morrer. Não se vê nada Ricardo. Não se vê nada cara. Não se vê nada cara. Não se vê nada cara. Fazer aqui um bocadinho de rage. Que grande fiasco. Não se vê nada cara. Bom